Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 16º episódio do Em Movimentos. Eu sou Paula Martins Vicente e hoje tenho a honra de apresentar para vocês Catarina Pinheiro Lima. Catarina é arquiteta, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e coordenadora do Laboratório Paisagem e Arte e Cultura na mesma faculdade, onde através do ensino de paisagismo, pesquisa e extensão universitária realiza um trabalho que faz questão de aproximar os estudantes das demandas reais da cidade, sobretudo aquelas relacionadas aos espaços públicos e oriundas das áreas mais carentes e esquecidas pelo poder público, como as periferias. Sua fala tranquila e adocicada pelo seu sotaque potiguar contrasta com um assunto tão importante e urgente que ela nos chama a atenção, que são as lutas que ainda teremos que enfrentar durante e após este momento de pandemia, a fim de não continuarmos a construir cidades de modo desigual, excludente e segregado, tal qual viemos fazendo até agora. Pensar e lutar pelo atendimento às necessidades básicas, como moradia, saúde, educação, segurança e transportes, são mais do que importantes e necessários, como estamos vendo de maneira ainda mais escancarada neste momento. Mas o direito à cidade não pode se encerrar aí e deve incluir também a participação de todos os cidadãos nas propostas de transformação do urbano, a fim de criar também espaços públicos mais humanos, democráticos e de qualidade para todos, nos quais o atendimento a uma necessidade não exclua ou ignora outra demanda, para que possamos de fato habitar a cidade. Olá pessoal, espero que estejam todos fortes, de corpo e espírito para trapeçar esse tempo tão difícil. Eu queria justamente aproveitar esse tempo em que somos obrigados a permanecer em casa para refletir sobre um assunto importante, que é justamente a importância de se estar fora de casa. Fala-se muito no direito à cidade, mas eu queria falar aqui no direito à cidade em um sentido mais amplo. O direito à cidade, além da moradia, da segurança, da mobilidade, dessas pautas tão fundamentais, mas básicas. Eu queria também falar que o direito à cidade é o direito aos espaços abertos, públicos, às áreas verdes, os parques, às praças, a uma paisagem qualificada que me acolhe e me dá sentido e um ambiente saudável. Eu fico pensando, o que todo mundo não daria hoje para sair de casa com as crianças? Tomar sol, brincar, correr no parque, caminhar, encontrar os amigos ao vivo, tomar aquela cerveja bem geladinha na calçada do boteco, aberto, olhando a cidade acontecer. Eu acho que as pessoas estão se dando conta, do pior jeito, infelizmente, de que morar não é só da porta para dentro. Morar é também da porta para fora. A gente habita a cidade. Vale dizer que as cidades foram criadas juntas com seus espaços abertos e públicos. Sem esses espaços, a gente é só um amontoado de casas. Eu queria também falar que há pesquisas que mostram que uma cidade que tem bons parques e boas praças acessíveis são cidades mais saudáveis, tanto do ponto de vista físico quanto mental. Quem corre no parque ou anda, caminha, toma sol, provavelmente não vai ter certas doenças crônicas que estão sendo agora tidas como complicadas, complicadoras dos quadros de saúde. Também, uma pessoa que tem uma frequência maior em parques e praças, provavelmente terá um benefício grande do ponto de vista da saúde mental. Eu arrisco dizer, se uma cidade tiver mais parques bem mantidos e frequentados, muito provavelmente terá menos hospitais e postos de saúde. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para a gente refletir junto, é que quando estivermos na luta por moradia e essas pautas tão básicas, a gente não fique refém apenas delas, que a gente lute também por essa noção de hábitat e pense que as casas têm que estar junto das pautas de espaços públicos, áreas livres, de recriação e de lazer, lugares também para a gente se reconectar com os outros elementos da natureza, outros porque, sim, também somos natureza. Então, não é ou casa ou parque, ou escola ou praça, é casa e parque, casa e escola. Vamos aprender que o direito à cidade também incorpora essas outras pautas que nos fazem mais humanos. Obrigada, um grande abraço, até a próxima!